Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Só rolezinho na quebrada de meiota E quando passa elas encorrem na bota Parei pra ver e lembrei do tempo de escola As patricinha que pra mim nem dava bola Um dom girou, não vai parar, mostra como tá Se nas antigas rejeitava e hoje quer me dar O mundo deu voltas e pra tu serve o ditado E os humilhado um dia será exaltado E os humilhado um dia será exaltado E foi nessas mesmo que eu ganhei da maldade Desse louco o mundo e as suas filantragens Hoje quer encostar só porque nós tá suave Mas na quarta simpatia sabe quem é de verdade Mas na quarta simpatia sabe quem é de verdade Tô tranquilão do jeito que eu sonhava Lancei um foguetão Tô de rolê na quebrada Pra Deus peço minha proteção Nessa longa jornada Hoje quer hit então segura e explode nas quebrada E foi nessas mesmo que eu ganhei da maldade E foi nessas mesmo que eu ganhei da maldade Desse louco o mundo e as suas filantragens Hoje quer encostar só porque nós tá suave Mas na quarta simpatia sabe quem é de verdade Mas na quarta simpatia sabe quem é de verdade Tô tranquilão do jeito que eu sonhava Lancei um foguetão Tô de rolê na quebrada Pra Deus peço minha proteção Nessa longa jornada Hoje quer hit então segura e explode nas quebrada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E foi nessas mesmo que eu ganhei da maldade Desse louco o mundo e as suas filantragens Hoje quer encostar só porque eu ganhei da maldade